Alô minha galera da Paraíba e toda a galera de Murungu, aqui quem fala é Binho Moraes, vocalista da banda Os Gêmeos. Alô Delfeira meu irmão, tamo junto! Os Gêmeos, o repertório mais gostoso do Brasil! Você tá de conversa comigo, sinto correndo perigo, tô entrando meu coração pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça e o meu estado emocional, a beleza Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama, quem nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair na sua cama, quem nem precisa falar que me ama Você tá de conversa comigo, sinto correndo perigo, tô entrando meu coração Pra qualquer situação que aconteça na minha cabeça e o meu estado emocional, a beleza Cê tem cara de golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama, quem nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair na sua cama, quem nem precisa falar que me ama Vem com gêmeos Quem ama dá valor e pensa no que faz Por quando existe amor o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor e pensa no que faz Por quando existe amor o coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes